A importância da campanha do Outubro Rosa é conscientizar todas as mulheres a fazerem o autoexame, a se cuidarem, para a prevenção do câncer de mama. Então acho que essa campanha desse mês voltada a esse incentivo, acho que é muito importante, não só dentro da clínica e no ambiente de oncologia, mas em todo e qualquer lugar, espaço, empresa, onde esse evento vem incentivar as mulheres a se conscientizar, a se cuidarem, a procurarem um médico, fazer o exame anual. Então acho que isso é muito importante.